Para me apresentar rapidamente, tenho um percurso, digamos, pouco ortodoxo. Tenho uma graduação em Bioteconomia e Ciência da Informação. E na minha graduação, me especializei em informação para tomada de decisão na UFSCar. Em seguida, fiz uma estrada em Engenharia de Produção. Trabalhei com professores e pesquisadores na área de desenvolvimento de produtos. Então, especialmente na criação de comunidades de prática e algumas pesquisas em gestão do conhecimento. Isso no início dos anos 2000. Em seguida, me mudei para o Canadá. Então, estou no Canadá há quase 12 anos já. E aqui, então, fiz meu doutorado na Université Laval em Sistemas de Informação. Então, um caminho que não é tão ortodoxo, mas que me permitiu ver as interfaces da gestão da informação por diferentes áreas da pesquisa. Antes de continuar, vou pedir uma desculpa já antecipada, que talvez em alguns momentos eu faça alguma tradução literal do francês para o português. Porque não tenho o costume de falar em português de trabalho. Então, há muitos anos que não faço uma apresentação em português sobre pesquisa ou alguma coisa relacionada a sistemas de informação. Então, antecipadamente, peço a compreensão de vocês. Atualmente, sou professora no Departamento de Sistemas de Informação da Universidade de Sherbrooke. Nós vamos falar um pouquinho da área, como que funciona o Sistema de Informação aqui no Canadá. Mas, aqui na minha faculdade, Sistema de Informação é uma concentração dentro da graduação em administração. Então, hoje, vou rapidamente fazer essa pequena introdução, falar da disciplina Sistema de Informação, o que as publicações nos dizem nos últimos anos. É uma visão muito superficial. Falar um pouquinho da visão de futuro, de interesses em colaboração. E eu vou dar o exemplo do meu grupo de pesquisa e falar de oportunidade de colaboração e financiamento de colaboração em pesquisa e ensino entre Canadá e Brasil, principalmente. E, depois, tem algumas questões para a gente discutir e continuar essa discussão, quem sabe, num próximo evento. Bom, então, a motivação desse encontro com vocês, como a Alexandre iniciou na apresentação, realmente, o meu objetivo foi contactar pessoas que eu conheço na área e falar assim, olha, existem possibilidades de a gente colaborar. Vocês têm alunos interessados, vocês mesmos estão interessados. E eu falei rapidamente de alguns temas que me interessavam. E, enfim, o resultado foi muito interessante, porque eu recebi nada menos do que 30 contatos do Brasil. Então, o que eu pude perceber é que as temáticas nas quais eu tenho trabalhado interessam a pesquisadores e estudantes brasileiros. Então, eu pensei, por que não, falar dessa colaboração e dessa possibilidade de aprendizado que pode ser interessante na nossa área. Então, o objetivo é realmente de levantar as questões sobre a pesquisa e o ensino em sistemas de informação. Vou falar um pouquinho daqui e, quem sabe, aprender um pouco com vocês na discussão sobre como funciona aí no Brasil, se a gente tiver tempo, porque eu sei que o nosso tempo está curto. E, então, falar de possibilidades de colaboração. Quanto à pesquisa na disciplina de sistemas de informação, eu me baseei realmente numa publicação que saiu em 2010, um estudo super interessante que foi publicado em francês. Então, já talvez a língua seja uma barreira, não sei quantas pessoas no Brasil estão capazes de acompanhar um trabalho em francês, ou que acompanham, digamos, nessa literatura, mas é um estudo que falava um pouco da evolução da pesquisa em sistemas de informação. E esse artigo fala de cinco períodos principais. Então, fala de um período até os anos 80, o início dos anos 80, onde os estudos eram quase nada empíricos ou não empíricos. Eles eram principalmente conceituais ou extremamente técnicos. Então, realmente uma outra abordagem do que a gente vê hoje. No período seguinte, entre 80 e 85, os atores falam de um período de construção de teorias. Então, um período de teorização. Nesse período, então, foram criadas algumas teorias relacionadas aos sistemas de informação e também algumas referências que deram origem à pesquisa realmente e que orientaram a pesquisa em sistemas de informação e que nos influenciam até agora. Em seguida, entre 85 e 90, os autores falam de um período mais positivista. Então, a pesquisa foi mais baseada numa orientação positivista, baseada num rigor metodológico importante, principalmente com métodos, digamos, quantitativos, onde a gente faz mais a observação e não intervém no meio onde está sendo pesquisado. Então, a distância entre o objeto ou o assunto de pesquisa e o pesquisador ele mesmo. Em seguida, para os anos 90, 2000, para essa década, os autores falam de um período de diversificação. Uma diversificação principalmente nas temáticas ou nos temas de pesquisa e falam principalmente de temáticas que evoluíram do desenvolvimento de sistemas, que era um foco principal nos anos 80 e que foram evoluindo em direção à integração de sistemas, à gestão estratégica da informação, ao trabalho colaborativo, às novas tecnologias, a internet e os sistemas de gestão integrada, o ZRP, e outras temáticas falando, então, dessa evolução tecnológica. Então, as temáticas de pesquisa evoluíram e, com isso, fizeram também evoluir os métodos de pesquisa mais aceitos na área. Então, houve também uma diversificação, não só nas temáticas, mas também nos métodos utilizados para pesquisa. Em seguida, a partir dos anos 2000, os autores falam de um período de contexto mais social. Então, eu acho que isso é bem próximo da nossa realidade atual, quer dizer, que foi dos anos 2000, 2010, digamos, e que está evoluindo em direção mais a uma perspectiva analítica e de big data, big data, big data, big data, como o apresentador precedente mencionou, Miguel. Então, nesse período dos anos 2000, a gente vai falar mais de um contexto social, da importância da relação entre o indivíduo e o sistema, os grupos e os sistemas, as organizações e os sistemas que elas utilizam. Então, isso foi caracterizado por esses autores que fizeram um estudo analisando 1945 artigos no período de 1977 a 2008. Então, foi um estudo bem exhaustivo, bem sistemático e que permite, então, a gente ter uma compreensão melhor da evolução da disciplina dos sistemas de informação. No entanto, no ano passado, na revista MIS Quartali, a gente viu aparecer um artigo super interessante que fala da inovação digital como um conceito fundamental para o currículo em sistemas de informação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de descobrir esse artigo, mas eu estou muito, muito fascinada pelo conteúdo que ele propõe e que vai bastante na linha dos projetos e dos programas educativos que nós temos aqui na universidade de Chef Brut. Nesse artigo do MIS Quartali, os autores falam, então, da importância de se considerar a inovação tecnológica e digital no contexto dos negócios e, então, ele propõe uma orientação tanto da pesquisa quanto do ensino que a gente vai ver no próximo slide baseado nas fases da inovação e que vão nos permitir de cobrir as diferentes temáticas para a evolução das organizações e inovação, tanto em pesquisa como em ensino. Então, nesse slide, a gente pode ver a figura, eu peço desculpas porque é realmente a figura do artigo, não está traduzida, mas ela apresenta, então, a gente pode ver o ciclo de desenvolvimento de produtos e de inovação e as diferentes tecnologias e temáticas que podem ser interessantes e serem estudadas e consideradas no âmbito organizacional e no contexto dos negócios, com o objetivo de ajudar as organizações a evoluírem, a inovarem e elas continuarem competitivas. E aqui, também, uma outra figura do mesmo artigo que fala, então, da inovação digital e a influência no ensino. Mais uma vez, as quatro etapas de descoberta, de desenvolvimento, de difusão e de impacto que ele menciona falando da inovação e as diferentes etapas, as diferentes temáticas da formação que a gente deveria, ou que ele propõe, no caso, para a formação dos alunos. Então, para a estruturação, estruturação, não tenho certeza se a palavra existe, mas talvez, estruturação do currículo em sistemas de informação. Então, baseado nessas referências, de, com vocês, discutir e falar de uma visão de futuro. A gente pode continuar pensando nos negócios, como eles estão, então, no status quo, no pensar que, ok, estamos sobrevivendo e as organizações estão bem, ou então, vamos pensar de que maneira nós, no ambiente acadêmico, podemos contribuir, fazer pesquisas que são mais pertinentes ou que são mais relevantes, eu não sei a palavra ideal em português, não lembro mais, ou pertinente ou irrelevante, para o nosso contexto dos negócios. Então, num contexto atual, a gente pensa mais, por exemplo, se a gente fala do contexto da cadeia de suprimentos, a gente vai falar de uma sequência, principalmente, onde a gente sai do ponto de partida da matéria-prima e a gente vai até o consumidor. Então, essa, apesar de muitos pesquisadores não terem até hoje integrado essa visão mais sistêmica da cadeia de suprimentos nas pesquisas e a consideração que isso leva de refletir mais numa perspectiva sistêmica, a influência da cadeia de suprimentos, a gente está evoluindo mais para a figura, digamos, para mim, a figura da direita, onde diferentes pontos se conectam entre si e formam diferentes tipos de cadeia. Então, a gente não é mais uma só sequência da matéria-prima até o consumidor final, mas a gente tem múltiplas cadeias funcionando ao mesmo tempo. Por que estou falando da cadeia de suprimentos nesse contexto de visão do futuro? Porque são nessas cadeias de suprimentos que a gente pode imaginar a importância de se gerenciar bem a informação e de pensar de que maneira os sistemas de informação e todas as temáticas que nós ensinamos ou pesquisamos deveriam ser apresentadas aos nossos alunos para que possam continuar evoluindo no mercado de trabalho e levarem as organizações também a compreenderem esse ambiente complexo no qual a gente se situa atualmente. Então, para a continuação dessa questão da complexidade, essa imagem é uma representação, por exemplo, do contexto do 3D Hub, não sei como se diz em português, 3D Hub, é uma rede de pessoas que estão interessadas em impressão 3D, que estão colaborando atualmente. Então, isso é uma representação, já não é mais atualizada, mas foi uma representação feita no tipo de parceria que está sendo feita nessa rede. Então, isso tem influência na atual maneira de se gerenciar a informação, mas se a gente pensa como visão do futuro, a complexidade que isso vai gerar, vai ser gerada no contexto dos negócios. Então, como visão do futuro, eu vou dar um exemplo muito pontual do interesse de colaboração, vou falar de como a gente aborda sistemas de informação aqui. Como eu disse anteriormente, nós estamos na faculdade de administração, não sei se a maior parte das faculdades no Brasil que oferecem uma formação em sistemas de informação se situam na faculdade de administração, ou se é ainda um campo que está mais relacionado à área da informática. No entanto, aqui no Canadá, a área de sistemas de informação é uma área extremamente relacionada aos negócios e à estratégia de empresa. E no grupo de pesquisa onde eu atuo, junto com outros colegas, as temáticas principais são relacionadas à inteligência de negócio, à inteligência competitiva, à arquitetura de empresas, integração de sistemas, gestão do conhecimento e gestão da cadeia de suprimentos. E, em torno dessas temáticas, a gente trabalha com uma inteligência distribuída na tomada de decisão inteligente, tomada de decisão distribuída na cadeia, falando de agentes inteligentes, falando de múltiplos arquipassos que podem ser utilizados para apoiar a decisão, apoiar os gestores na tomada de decisão. Também temáticas relacionadas à inteligência de negócios de tudo o que é Internet of Things, não sei como se diz isso em português, e também pesquisadores que estão orientando os trabalhos, Internet das Coisas, obrigada, Thales, que estão orientando também a pesquisa deles em geobusiness, que é a utilização de objetos geolocalizáveis, não sei se se diz isso em português, objetos geolocalizáveis para também ajudar a tomada de decisão. Então, são as temáticas principais e, como eu disse, é um exemplo pontual do meu grupo de pesquisa, mas que pode servir como reflexão para futuras colaborações e futuras orientações, tanto do ensino como da pesquisa. e essas são as temáticas de pesquisa. No ensino, o que a gente oferece na graduação é uma concentração na área de sistemas de informação e o aluno tem uma visão bem geral. Nós oferecemos um mestrado e esse mestrado, ele é especializado em duas áreas principais. Uma área é a inteligência inteligência de negócios. Então, estratégia de inteligência de negócios é menos focada em sistemas de análise, apesar dos alunos de análise de dados, apesar dos alunos terem uma formação estatística importante, mas é um pouco mais distante do data science, que eu também não sei como se traduz em português. É realmente a reflexão mais estratégica da integração da inteligência de negócios na empresa. E nós temos também um outro mestrado que é em comércio eletrônico. Então, juntos, esses dois mestrados, eles são a nossa principal fonte de formação especializada de alunos e também a nossa principal fonte de recursos para pesquisa, então, com os alunos e pessoas com quem nós trabalhamos aqui na nossa universidade. Deixo aqui para todos os participantes as oportunidades de colaboração entre Brasil e Canadá, extremamente pontual, muito focado para essa conferência, não fiz uma análise de tudo que está acontecendo entre Brasil e Canadá, simplesmente fiz pesquisas nos sites dos organismos que, nos órgãos, perdão, que financiam pesquisas no Canadá, especializada, orientada para o público brasileiro. Então, no Canadá, quer dizer, o Canadá recebeu em torno de 12 mil brasileiros entre 2012 e 2015. Muitos, por meio do projeto Ciência Sem Fronteiras, mas também em alguns outros projetos. E o Brasil é considerado para o Canadá um parceiro estratégico. Houve um aumento muito grande de imigrantes brasileiros aqui no Canadá, especialmente no Quebec, e o brasileiro é considerado aqui um imigrante que se adapta muito fácil. Nós não trazemos para o Canadá questões de conflitos religiosos, nem, digamos, multiétnicos. Então, é realmente um público que o Canadá quer atrair para cá. E tem muitos investimentos, provavelmente, Alexandre, que é de Curitiba, já deve ter ouvido falar de palestras e conferências que o governo quebequense ou canadense faz justamente para ir no objetivo de recrutar brasileiros que queiram imigrar. E ao longo dessa última década, onde a imigração no Canadá realmente explodiu, vários projetos foram colocados em prática para favorecer essa troca de conhecimento com o Brasil. Então, do ponto de vista dos órgãos federais, a gente tem o programa ELAP, que foi justamente através desse programa que eu e a Alexandre retomamos contato. Então, é um programa que visa financiar a estadia de futuros líderes nas Américas. Então, financia alunos de graduação, de mestrado e de doutorado que queiram vir passar um período aqui no Canadá. Então, é um programa bem interessante que, para esse ano, o deadline, apesar de estar no site 30 de abril, nas universidades existe uma pré-seleção. Isso eles não falam no site, mas existe uma pré-seleção nas universidades. Então, esse projeto, para esse ano, não pode mais, mas ele é um projeto que já está acontecendo, um programa, perdão, que já está acontecendo há alguns anos. Então, existe a possibilidade de ser interessado para o próximo ano. Existe também o programa FOM-C, que é específico para o Estado de São Paulo, porque esse programa de colaboração foi assinado com a FAPERP. Então, tem algumas temáticas de pesquisa que são privilegiadas, mas, para os pesquisadores do Estado de São Paulo. É realmente um privilégio poder contar com uma subvenção ou financiamento específico na colaboração de algumas temáticas. Existe também o programa da CAPES, que é um programa de graduação sanduíche, eu acho que se diz, principalmente, mas também mestrado e doutorado sanduíche. então, esse programa, se não me engano, o Brasil fechou as portas do financiamento para esse ano. Então, talvez, ele volte para o próximo ano, mas eu sei que houveram alguns cortes. Existe também o programa de Bolsa Banier para doutorados no Canadá. Esse é um programa de Bolsa de excelência que é dado pelo governo canadense para brasileiros que queiram ouvir isso aqui. A Bolsa é super interessante, nada menos do que 50 mil dólares de financiamento e é não imposável, não sei, é livre de imposto. Bom, livre de imposto no Canadá. Então, realmente, essas estratégias de financiamento para essas parcerias com pesquisadores e estudantes brasileiros, realmente é uma estratégia do governo para favorecer essa colaboração, porque eles têm notado realmente uma, digamos, resultados frutuosos dessas parcerias. A província de Quebec que é onde eu estou, perdão, tem um erro no meu slide, provincial, província, província de Quebec, tem também bolsas de excelência para os estrangeiros, cinco países só são selecionados para bolsas de excelência pela província do Quebec e um desses países ou um desses países é o Brasil. Então, tem bolsas para doutorado, para pós-doutorado e também intercâmbio em pesquisa ou então intercâmbio para aperfeiçoamento ou professor visitante, eu acho que se chama isso no Brasil. Então, existem essas possibilidades de financiamento. antes de passar para o próximo slide, eu queria dizer então que meu objetivo foi realmente de falar de uma experiência bem pontual do nosso caso aqui da nossa universidade, tendo como base a reflexão da evolução dos sistemas de informação, das orientações para o futuro e no próximo slide então gostaria de compartilhar com vocês e ver digamos para começar quais necessidades emergem do contexto dos negócios brasileiros no Brasil. O que é necessário? Porque eu acho que cada vez mais e como os dois apresentadores que falaram de design research de research design perdão mencionaram realmente nós precisamos cada vez mais fazer pesquisas que sejam relevantes para o nosso contexto dos negócios que possam ser entendidas, compreendidas, transferidas e absorvidas pelos nossos gestores, pelos nossos dirigentes para que a gente possa continuar inovando nessa perspectiva de inovação digital o sistema de informação e tudo que está relacionado acho que essa é uma questão que a gente deve se colocar quais necessidades emergem do contexto dos negócios para o Brasil quais temáticas são relevantes versus as que são privilegiadas pelos pesquisadores então quais temáticas são relevantes versus essas que são privilegiadas pelos professores na hora de ensinar quais competências são buscadas pelos estudantes quais competências são necessárias para os futuros profissionais sistemas de informação quais modalidades de colaboração que nós podemos estabelecer e por fim quando nós daremos sequência nessa discussão então eu não tinha muita certeza da maneira como ia se passar essa apresentação e da nossa possibilidade de troca e de discussão mas fica aí compartilhada com vocês esses questionamentos o objetivo da gente continuar essa discussão numa próxima ocasião ou de iniciar uma colaboração eu agradeço esse tempo para compartilhar as minhas reflexões e os meus interesses de pesquisa e fico então à disposição esperando do Alexandre para saber se existe uma possibilidade de conversa aqui ou se esse vai ficar para uma próxima o objetivo da gente trazer a Elaine foi justamente mostrar que existem oportunidades a ser exploradas de cooperação é claro a gente tem que haver algum alinhamento de temáticas e por isso eu pedi para que ela apresentasse são temáticas de interesse de uma professora brasileira que está atuando no Canadá e que tem interesse portanto em receber alunos brasileiros tem interesse em trabalhar em conjunto com pesquisadores brasileiros naquele projeto que tinha chamado a minha atenção não existe mais possibilidade para esse ano mas às vezes até melhor que a gente não faça as coisas correndo então fica muito mais o convite para que a nossa comunidade passe a interagir mais com a comunidade de pesquisadores canadenses viram que já há vários brasileiros lá a própria professora Zandra Balbinotto que esteve conosco ontem está ali a 50 quilômetros de distância da Elaine espero que pelo menos agora a gente possa colocar em contato a comunidade de pesquisadores brasileiros também Elaine eu vou te pedir para que você converse com os nossos participantes ali pelo bate-papo eu queria passar adiante já para a fala do Walter mas que você coloque ali o endereço de e-mail coloque aquelas informações para que se possa entrar em contato com você e seguramente da minha parte só do meu grupo de pesquisa nós vamos tentar fazer um esforço para que a gente consiga trabalhar um pouco mais perto ao longo dos próximos anos eu peguei um exemplo extremamente pontual que é o meu grupo de pesquisa e a minha universidade o meu objetivo não foi fazer um pitch de venda como fala isso um pitch de venda mas é simplesmente mostrar o que faz um outro grupo de pesquisa num outro país certamente nas áreas que outras pessoas trabalham em outras universidades também podem existir oportunidades bem interessantes mas fica aí a informação sobre os programas de financiamento que se tiverem interessados podem descobrir pessoas que trabalham na área de vocês muito obrigada mais uma vez e será um prazer falar com vocês tchau E aí